Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada no canal e hoje gurizada para mais um vídeo de Black Ops 3 aqui para vocês galera Dessa vez voltando com a nossa série aqui de tutoriais de camuflagem, beleza gurizada? E a camuflagem que eu vou fazer para vocês aqui hoje é a camuflagem do Speed Cola lá do Modo Zombies, beleza? Só lembrando cara que se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no meu canal Não se esqueça de clicar aqui embaixo no botão inscrever-se porque você vai estar ajudando demais E também ficará por dentro de todo o conteúdo que eu estou trazendo aqui para o meu canal, beleza? Então vamos ao que interessa galera, apertando o botão option aqui, oficina de pintura E bom galera, eu vou dar como exemplo aqui para vocês uma arma que todo mundo aí costuma utilizar nos zombies Porque é uma arma que tem na parede e para a raul de baixo é muito bom que é essa daqui galera, a CUDA, beleza? Então vamos embora Vamos começar aqui pegando o quadrado arredondado e colocar aqui em toda a nossa arma aqui, beleza? Vamos estender em toda a arma, vamos pintar ele de preto, tá? Essa parte aqui pode ser preta, beleza? Agora a gente vem até aqui em formas e vamos pegar o círculo Círculo completo e vamos colocar ele mais ou menos aqui, beleza galera? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pintar isso aqui de verde E pode ser esse verde aqui, ó Para você que está perdido é esse verde aqui, beleza? Agora a gente vai aqui, copia mais uma vez, pinta de preto Deixa só um pouquinho aqui, ó Beleza Copia mais uma vez, pinta de branco Deixa só um fininho do preto Copia mais uma vez, pinta do mesmo verde, tá galera? Mais ou menos aqui, mais ou menos aqui Mais ou menos aqui, mais uma vez Agora a gente bota o branco de novo E mais ou menos assim está a beleza, gurizada Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar esse aqui, ó O escudo aqui em formas, vamos pintá-lo de verde E vamos colocar aqui no meio Mais ou menos aqui, tá bom Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente não precisa copiar A gente só vem aqui em formas novamente Vamos utilizar esse daqui, ó O retângulo médio Vamos pintar ele de verde E vamos colocar aqui para fechar o nosso escudo Igual o do speedcola, beleza? Deixa eu ajeitar aqui Mais ou menos aqui está bom Copia mais uma vez Coloca do outro lado também, é claro Aí, gurizada, mais ou menos isso aqui está bom Agora a gente vai fazer o seguinte, galera Tem que fazer a mãozinha ali Mas a mãozinha não vai ficar 100% perfeita, tá galera? Então a gente pode utilizar essa daqui mesmo, ó E vamos colocar ela mais ou menos aqui Depois a gente vai dar uma ajeitada para ela ficar mais ou menos parecida com a do speedcola Mais ou menos aqui, tá galera? Agora a gente vai fazer o seguinte A gente pode pegar aqui a letra I mesmo Vamos pintar ela de preto Só para a gente fazer um teste de tamanho aqui Mais ou menos aqui, tá galera? Mais ou menos esse tamanho aqui Tá bom Daí agora a gente vai pintar ele de verde Com o mesmo verde aqui que a gente utiliza sempre Beleza Copia uma vez esse verde A gente pinta ele de branco E dá uma diminuidinha nele aqui, tá? Vamos dar uma diminuidinha nele aqui Mais ou menos aqui, tá? Beleza Pode ser o próprio I mesmo A gente copia mais uma vez e pinta ele de preto E a gente coloca ele bem fininho aqui, tá galera? Mais ou menos Aqui tá beleza Copia mais uma vez Coloca um pouquinho mais para baixo aqui Beleza Mais ou menos assim Tá da hora Eu só vou dar um retoquezinho aqui, ó Deixa eu ver o que a gente pode utilizar aqui Vamos ver, vamos ver Vamos entrar aqui Deixa eu pintar ele de verde Vamos ver como é que vai ficar esse retoque aqui Qualquer coisa a gente tira Só tem que puxar ele pra cá, ó Pra dar uma ajeitadinha no dedo ali Eu acho que nem vai precisar, galera Então esquece isso aqui Deixa mais ou menos assim Que já tá beleza, tá galera? Não vai ficar 100% perfeito Mas ficou da hora Vamos pegar aqui a letra I novamente Vamos pintar ela de verde E vamos colocar ela aqui, ó Beleza Mais ou menos aqui tá bom Agora a gente vai pegar aqui o branco A gente pega um quadrado E vamos pintar ele de branco aqui, ó Aqui na frente Puxa aqui pra trás do verde Beleza Mais ou menos aqui tá bom Agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai escrever soda Aqui de preto Só pra dar um detalhe Nessa parte branca aqui Beleza Vamos escrever aqui Vamos copiar Quatro vezes Pra gente já escrever aqui Soda E assista até o final, tá galera? Porque a gente vai testar A camuflagem pra vocês verem Que vai ficar da hora pra caramba Eu já tinha recriado ela Então A gente vai testar daqui a pouquinho Deixa eu só terminar aqui Beleza Mais ou menos aqui Tá bom Agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai pegar aqui em formas A gente pega esse daqui Pinta ele de verde Vamos colocar Pode ser aqui embaixo mesmo Deixa eu ver Mais ou menos Onde que a gente pode colocar Mais ou menos aqui Tá bom Vamos colocar aqui Dez cents Deixa eu pintar de preto aqui Beleza Vamos diminuir aqui agora Mais uma vez Vou botar o zero aqui Beleza Só dar uma ajeitadinha aqui Isso aí Agora dá pra gente copiar Mais uma vez Vamos botar o C Calma aí Aí gurizada Agora a gente só Só dar uma diminuidinha Nele aqui Mais ou menos Aqui Tá de boa Se você quiser botar Mais algum detalhe Galera Fique aí A critério de vocês Eu vou deixar o meu Assim mesmo Tá Bom Agora a gente vai fazer o seguinte Gurizada A gente vai Não vai salvar ainda A gente vai virar aqui E vamos pintar aqui De preto Se você quiser também Você pode colocar detalhe Aqui em cima Deixa eu ver algum negócio Que dá pra gente colocar aqui Dá pra colocar alguma coisa Que você queira botar aqui Mano Vamos ver se tem alguma coisa Da hora aqui Vou botar esse bagulhete Aqui ó Só pra dar um detalhe Aqui no bagulho Tá ligado Beleza Ah só tem uma coisa Que eu me esqueci aqui Que a gente tem que meter também Um pequeno detalhe Que nem vai aparecer Mas eu quero meter aqui Vou colocar aqui Aí você mexe na opacidade Lá E você vai diminuindo A opacidade Até ficar no 3 Tá diminuindo lá Beleza Bom Agora aqui Nessa parte A gente estende Ela de preto Tranquilo E favorável Beleza Deixa eu só terminar Uma parada aqui Que eu já tava me esquecendo Vem pra cá Vem pra cá Beleza Vamos escrever Speed Cola aqui Né moleque doido Já que tem espaço Vamos escrever aqui Mano Escrever bem pequenininho aqui Só pra dar aquele detalhe técnico Aqui no bagulho Vamos copiar mais uma vez Pra cá Beleza Opa Speed Bota aqui Mais uma vez Agora a gente coloca do outro lado Galera O P Beleza Vamos dar uma viradinha aqui Agora só falta o S Ficou bem retinho Mas Aí vai de você arrumar Depois Deixa bem retinho aqui Que é sucessagem Só vamos colocar embaixo aqui agora Speed Cola Speed Cola Né moleque Aí mais uma vez E tamo finalizando aqui E tamo finalizando aqui Gurizada Vamos só Botar aqui Não ficou bem retinho Depois dava pra ajeitar um pouquinho melhor Aí vai de você acertar aí Então salvamos aqui E agora a gente vai testar Pra ver se ficou da hora Tá ligado Eu vou testar aqui galera Não nos homens Na partida personalizada mesmo Pra não perder muito tempo Deixa eu tirar e colocar de novo Então vamos testar e ver Qual é que ficou Dessa camuflagem aqui Beleza Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabe Deixa aquele like O favorito pra ajudar Na divulgação Do vídeo E do canal E me deixa um comentário O que vocês acharam Desse vídeo E dessa camuflagem Que eu estou trazendo Aqui pra vocês galera Vamos tentar bater Aqueles 300 likezinhos Então conto com o like De vocês aí Pra tá fortalecendo Pra mim tá trazendo Novas camuflagens Aqui pra vocês Também Beleza Vamos esperar carregar aqui Vamos testar ela Pra ver como é que ficou Essa bagaceira Moleque Esperar sair Dessa tela aí Que é Preto e branco E ficou da hora Hein moleque Só aquela parte Verge ali No Atrás ficou meio estranho Se você quiser Você tira aquela parada E bota outra coisa ali Mas ficou muito da hora Olha ali no sol mano Olha o quanto recarrega Ficou muito da hora Golizada Então tá aí mano Mais uma camuflagem Feita pra vocês Espero que vocês Tenham gostado aí Então é isso aí mano Eu vou me despedindo Por aqui Golizada Falou Até mais E Fui E aí E aí A CIDADE NO BRASIL